E os repórteres Lucas Vendes e Leilani Neubart contam como aconteceu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assim nasceu o biquíni. Na verdade, não foi bem assim. O teste atômico nas ilhas biquíni no sul do Pacífico deu origem ao nome. Os dois fenômenos, um com promessas de vida e outro de morte, nasceram na mesma época. Este francês, com cara de engenheiro, era de fato um engenheiro francês. E foi o criador da bomba menor, o biquíni. Este foi o desenho original e esta foi a primeira modelo. O lançamento foi na beira do Rio Sena e foi um fracasso extraordinário instantâneo. Imediatamente proibido na Espanha, Portugal, Itália, Bélgica e partes da Inglaterra. Onde ainda continua proibido. Surgiram então modelos menos ousados, como este e este. Mas não se deve confundir biquíni com maiô de duas peças. Este tipo já existia desde a década de 30. No início dos anos 50, enquanto na Europa surgia o biquíni, aqui no Brasil começava a chegar o maiô de duas peças. Apesar da diferença de tamanho dos dois, o impacto e o escândalo que eles causavam eram os mesmos nos dois continentes. Antigamente uma moça de biquíni era até falada, né? Era, não se usava. O bincabulau, e além do bincabulau, meu marido não me sentia, né? Quando eu tinha 13 anos, aí começaram a falar, tal, usar biquíni. Eu queria um, né? E a gente usava um maiô de pano. Aí não sei por que minha mãe não queria me dar um biquíni. E essas outras não eram nem biquíni, era maiô de duas peças, imenso e tal. Aí eu cortei um maiô desses de pano meu. O chocante do biquíni era o umbigo de fora e a falta de pano dos lados. Mas centímetro por centímetro, o biquíni foi vencendo a resistência. Primeiro caiu a França. Dez anos depois do lançamento, esta explosão, no cinema, popularizou o biquíni. Na Itália, a resistência foi maior. Lá, as inglesas, como esta, podiam circular por Veneza à vontade, mas as italianas precisavam disfarçar. Biquínis só apareciam em concursos e desfiles de moda. De quem é este pedaço de corpo num concurso de beira de piscina? Naquela época, ela ainda não tinha emprego no cinema. Aqui no Brasil, nós temos uma vencedora de concursos de beleza. É Marta Rocha, a mulher das famosas duas polegaras a mais. Marta, e o seu primeiro biquíni, como é que era e quando foi que você usou? Era um maio de duas peças de cetim branco. De cetim, é? Cetim branco, incrível, né? E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha até uns 15, 14, 15. E o que que era usar um biquíni naquela época? Olha, era um avanço, vamos dizer, quase uma afronta. Com essa explicação, a gente chega às americanas. Aqui, a resistência foi ainda maior do que na Europa. As tentativas de repetir o sucesso de Brigitte Bardot falharam. Foi só 10 anos depois. Em parte, graças à atriz Marilyn Monroe. Que nos meados de 60, as americanas mostraram um ligo. E mostraram mais alguma coisa. Às vezes com bom gosto, muitas vezes com ênfase na parte de cima. Por que será? Nessa época, as cariocas trocaram as areias de Copacabana pelas de Ipanema. Era aqui que elas desfilavam seus modelos mais modernos. Em 61, as garotas de Ipanema e as princesinhas do mar de Copacabana foram surpreendidas por uma decisão insólita. O então presidente Jânio Quadros, que meses mais tarde surpreenderia o Brasil inteiro com a sua renúncia, decide proibir o uso do biquíni. O que ninguém sabe é que eu atendi um abaixo-assinado de milhares de damas de São Paulo. E ainda tenho abaixo-assinado. Essa fábrica foi responsável pela primeira produção industrial de biquíni no Brasil. Isso mais ou menos em 1962. Certo. Eram biquínis grandes, bem tradicionais, mas que eram um escândalo pra época. É uma fábrica que passa de pai pra filho desde 1919. O seu Ivo é a segunda geração da fábrica e o Rogério é a terceira geração. Seu Ivo, como é que foi essa mudança? A fábrica, de repente, passou a fazer biquíni e não só maiô. Porque a solicitação do público era do biquíni. Esta barriga ficou famosa em todo o país. Pela primeira vez, uma mulher se atrevia a usar biquíni durante a gravidez. Leila Diniz deixou de lado os panos e babados do biquíni de grávida e mostrou com orgulho a sua barriga. Anos mais tarde, mostrando mais uma vez a sua ousadia e o prazer que sente com o sol no corpo, a brasileira diminui ainda mais o biquíni. E surge a tanga, que é o biquíni made in Brasil. A tanga é uma invenção vulgar e desconfortável, diz a legenda da foto na revista Life. Numa das cidades de veraneio mais granfinas dos Estados Unidos, Southampton, uma brasileira tentando promover produtos do Brasil admite problemas. Os grandes estilistas americanos, todos eles fazem biquínis. Agora eles fazem biquíni pensando em moda, é um biquíni bem maior que o brasileiro. Esse aqui é o típico biquíni carioca dos anos 80. A parte da frente é pequena e a de trás é menor ainda. Você gosta do biquíni brasileiro? Sim, muito. Os grandes ou dos pequenininhos? Não, pequeno aqui. Bom, de preferência que o pessoal, os menores, né? Que eu deslei, só o fio dental. O fio dental é muito pequeno, não tem nada a ver. Maravilhoso. Fio dental. Este foi o primeiro biquíni visto por trás há 40 anos. Este é o fio dental de hoje, visto do mesmo ângulo. Sabemos de onde veio. Sabemos onde está.